a paz do senhor muito bom dia sejam bem-vindos bem-vindas ao nosso momento de edificação de empoderamento de aprendizado de vencer as aquelas coisas malucas que muitas vezes nós acabamos enrolados por ela mas agora nós vamos ler a palavra de deus e nós vamos refletir na bíblia e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado muito abençoada sejam todos muito bem-vindos peço que todos deixem o seu like o seu joinha o seu comentário aí embaixo no vídeo se você ainda não é inscrito se inscreva venha fazer parte aqui do da da nossa comunidade todos os dias temos vídeos novos aqui de reflexão oração leitura da bíblia tem sido uma benção olha só o que está escrito em romanos capítulo 6 versículos de 6 a 8 sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida tá vendo o pecado não deve ter mais poder sobre a minha vida sobre a sua vida porque porque a nossa velha natureza foi crucificada com cristo e dele deixássemos de ser escravos dele quem do pecado pois quando morremos com cristo fomos liberto do poder do pecado então uma vez que morremos com cristo cremos que também com ele viveremos amigos irmãos irmãos irmãs nós somos crentes em jesus cristo e nós temos uma missão a nossa missão é deixar que a nova natureza a natureza espiritual que nós conseguimos com o novo nascimento em cristo jesus né nós nascemos de novo conforme joão capítulo 23 3 né é nós nascemos de novo em deus e esse novo nascimento ele exige de nós também uma nova postura ou seja nós não devemos mais alimentar a velha natureza a natureza pecaminosa na natureza apenas humana mas nós devemos sim alimentar a natureza espiritual aquela que nós conseguimos em cristo jesus com a qual nós iremos até o céu a mente carnal ela é né uma é inimiga né e ela causa inimizade contra deus entre nós e deus a mente carnal por quê porque ela não pensa das coisas de deus mas ela pensa apenas das coisas dessa carne dessa terra deste mundo e nos faz errar muito porque aquele que tem todo conhecimento sabedoria é deus então nós devemos deixar a nova natureza de deus e a nossa nova natureza agir e assim nós erraremos muito é a palavra que ele usa aqui né de 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 que a nossa velha natureza ela faz inimizade né contra deus e ela foi crucificada com cristo na verdade é ela tem um sentido de desdém para com deus por parte da mente não regenerada ou seja se nós não deixarmos o espírito santo regenerar ou seja fazer de novo é uma nova mente nós a nossa mente ela não vai ela ela vai desdenhar de deus porque ela vai tender para apenas as coisas deste mundo por isso que às vezes você vê uma pessoa tão inteligente mas ao mesmo tempo ela não tem sabedoria nenhum porque o homem tem inteligência mas a sabedoria é dada por deus então a mente carnal ela não se sujeita à vontade de deus nem em verdade o pode fazer porque há uma uma impossibilidade aí a gente se submete àquele a quem a gente obedece quem a gente não obedece a gente não submete né então deve haver uma transformação divina no nosso interior para que a gente possa ter uma mente para as coisas divinas né então se um homem não é convertido tivesse esse lugar na atmosfera celestial ali não seria céu porque ele não tem a capacidade de estar ali não tem a capacidade das coisas espirituais ele não entende somente aquele que nasce de novo então é evidente né que um homem não pode ver o reino de deus se ele não nascer de novo e eu quero agora fazer uma oração por você para que a sua mente né ela pense tudo aquilo que é bom tudo aquilo que é agradável tudo aquilo que é que é perfeito e experimenta a boa perfeita vontade do nosso deus mas que a gente não se acostume com a nossa mente mas a gente transforme a mente pelo poder do evangelho pelo poder da interação com o nosso deus porque ele é ele nos ama amém e assim você vai viver mais em harmonia com deus e consequentemente vencer as batalhas senhor precisamos ter uma mente de cristo precisamos a deus alimentar o nosso espiritual mais que a nossa carne a nossa carne quer nos destruir e satanás usa isso a deus para nos fazer pecar contra deus e assim a gente muitas vezes se sente também envergonhado a deus se sente diminuído e não tem poder e é muito fraco mas eu peço agora em nome de jesus que teu espírito santo não permita senhor mas que realmente a gente possa deus entender que a velha natureza já está crucificada com cristo e que a gente deve viver a nova natureza que se renova e se regenera na presença de deus todos os dias com as nossas atitudes atitudes corretas eu abençoo este meu irmão esta minha irmã para que ele tenha a mente de cristo para que ela tenha a mente de cristo e assim a gente agrade a deus e a gente persevere na fé em nome do senhor jesus amém deixe cristo habitar no seu coração pois a velha natureza já morreu deixe agora nova natureza reinar com cristo em nome de jesus amém cristo em nome de jesus amém desculpa he acreditando no seu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto